E essa é a época perfeita pra você fazer economia de verdade. Começa o outono e aqui na nossa programação, esse mês tem ofertas especiais de outono pra você fazer muita economia, olha só. Promoção mês outono aqui nas Óticas X. Olha só, Oakley, várias opções, tanto de sol receituário, Ray-Ban de sol receituário, Vogue também, sol receituário com 50% de desconto. Gente, qualquer modelo, inclusive lançamento como esse, 50% de desconto. Eu adorei esse modelo. Promoção especial diretamente aqui da Casa Fortaleza, e eles me garantiram que nunca fizeram esse preço. Vamos conferir, é o piso vinílico Bianco Grês, coleção Vita, saindo a R$ 99,00 o metro quadrado, já com mão de obra na Casa Fortaleza. Promoção mês de outono, eu venho chegando com a melhor armazém de Minas Mix, pra você ter um sofá confortável em casa, é o famoso Fofão. 2,10 metros, pilotópio, retrato reclinável, tem almofada no braço, 12 parcelas de R$ 1,99. 12 parcelinhas de R$ 1,99, só na Armazém de Minas. Mês de outono aqui na Artes Grã, Mármores e Granito. O pessoal aqui tá todo vapor fazendo aqueles projetos. Deixa eu te contar, compras acima de R$ 5,00, fechou um projeto aqui, você vai ganhar essa cuba gourmet aqui, com esse cestinho aqui, com esse dosador de detergente. Tudo isso aqui, em 10 vezes sem juros, sempre na Artes Grã. Aproveita. E claro que esse mês tem oferta especial aqui na Clínica Elfer Estética e Beleza. 10% de desconto no pagamento à vista, na extensão de cílios, sobrancelhas, estética facial, corporal e estética avançada. Aproveita, Clínica Elfer. Mês de outono, Simons, é pra você ter um dos melhores, eleito um dos melhores colchões do mundo. É top de linha, é a série 5, látex duplo molejo, com 50% de desconto só esse mês, na Simons. Aproveite aqui em Cotia. E aí, gostou? Aqui na nossa programação tem muito mais esperando por você. Então fica ligado na TV Gazeta, que daqui a pouco a gente volta com outras ofertas especiais do mês de outono pra você fazer economia de verdade.